Quem não é visto não é lembrado. E eu comecei a fazer propaganda, a vender... Nas redes sociais? Nas redes sociais, né? Eles incentivam. Façam lá vídeos, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Boa, hein, pessoal? Se você não é visto, né? Você não vai ser lembrado. Então eu comecei a fazer todo dia, tá, 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 e começou a ficar bom o negócio. E aí eu comecei a fazer as minhas produções, e uma pessoa me pediu, Jéssica, você não faz pra mim? O que você cobra? Fazer as produções. As produções pra essas pessoas. Então, o incentivo foi vender o produto. No fim, você tá fazendo o seu serviço. Eu queria uma coisa de serviço, só que eu falei pro meu marido, Amor, eu não sei fazer nada. Eu não sou boa de desenho, eu não sou boa de pintura, não me... Não dá jeito. Aí meu marido falou, então vende alguma coisa, né? Aí eu vendi, aí eu comecei a vender o dólar, só que eu descobri que eu tinha um serviço bom, que era a produção visual. E aí eu comecei a fazer pros amigos e tudo mais, e aí começaram a me pedir foto. Aí eu falei, foto, aí já, eu não sei. Meu marido é fotógrafo, né? Então eu fiquei naquela, meu Deus, né? Aí eu falei, vou pedir umas dicas. Aí ele começou a me dar umas aulinhas ali, aqui, e aí hoje eu faço a parte de fotos. Então eu faço toda essa parte de produção audiovisual. Como é que pode te encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube? Então o meu Instagram, como influencer, né? Eu também faço essa parte de quem quer que eu esteja, né? Na produção visual, tudo bem. Tem gente que não quer, não, tudo bem. Aí eu faço com a pessoa. O meu nome é Jessica Semolina, é ropa Jessica Semolina. E quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, dessa parte de produtora mesmo, é Semomídias. Semomídias. O Instagram do Semomídias tá iniciando agora, então eu tô começando a colocar as coisinhas lá devagarzinho.